O que é o Barça? O Barça, para mim, é a minha casa. Me custa, me custa confiar um pouco em Ronald, mas não nos queda outra. Não, não confio em Ronald Koeman. Caldeo estima ao Barça. Ao aficionado do Barcelona, que sempre vou estar agradecido por o carinho. Hemos perdido jogadores de muita eficácia, que é o que conta também. Eu acho que nos últimos anos, os contrarios, os equipos de arriba, se han forzado todas as temporadas. E nós não temos podido. Era uma morte anunciada, como dizem. Se esperava que em qualquer instante o destituíram por a má raça que o Barça levou o Barça até o momento. Para não fazer a chance, também temos que pensar que é um héroe do Barcelona, algo que foi na história como jogador. Eu acho que como treinador não sabe. Ele não tem a culpa. Bem, bem, porque era um petardo como treinador.